Tem uma faca do CS2 que eu acho que tá sendo injustiçada há muito tempo, não apenas por mim, mas por muitos colecionadores da comunidade de skins. E hoje eu tenho que perdoá-la, eu tenho que me redimir e tenho que acertar as contas com os fãs da Talon Knife. Essa faca aqui que, desde que foi lançada no CS, eu vou ter que mandar real pra vocês. Acho que eu nunca tive uma pra realmente ter, realmente deixar no inventário como uma skin de coleção. Mas hoje é o dia que isso vai mudar. Pela primeira vez, o fanboy das carambites aqui decidiu abrir um espacinho no inventário pra incluir uma dessas, uma Talon Knife. Bom, na realidade a história é o seguinte, recentemente eu tenho me tornado cada vez mais um colecionador de carambites. Acho que hoje eu devo ter umas 10 ou pelo menos 10 carambites no meu inventário, que eu deixo a maioria nas storage units pra não ficar ocupando muito espaço, porque não dá pra usar 10 facas ao mesmo tempo. Porém, eu comecei a pensar comigo mesmo, cara, será que é a única faca que eu gosto? Mas aí recentemente eu fiz um vídeo pra vocês que foi bem didático, foi pra tentar mostrar quais são os modelos de facas mais desejados do CS2 e aí ranquei eles em uma tier list. E eu percebi que sem dúvidas, as minhas facas favoritas são a Butterfly e a carambite. Só que o terceiro lugar, pelo menos de muitos, é a M9 e eu deixei de gostar um pouco da M9 recentemente. Eu acho que ela deu uma enjoada pelo menos pra mim, então eu tô gostando muito mais do modelo de faca Nômade. Tipo assim, não qualquer Nômade, na verdade é a Nômade que eu curto muito utilizar, é essa Nômade Blue Jam. Eu até tenho outra Nômade aqui no meu inventário pra comparar, que é a Nômade Fade. Essa daqui eu acho bem sem graça, é impressionante como que a faca 100% azul se transforma. Mas então se eu tiver que realmente redefinir o meu top 5 facas assim, eu acho que, pô, a carambite pra mim é a melhor. Em segundo lugar, a gente tem a Butterfly. Em questão assim, de animações, etc, eu acho que é a melhor faca pra você ficar girando, né? O terceiro lugar é complicado, mas eu deixo, acho que é a M9, pela história que ela teve. Já tive Ruby, Safira, Emerald, acho que a única M9 que eu não tive foi a Blue Jam e a Black Pearl. E aí o quarto lugar fica bem disputado, porque assim, a faca Nômade em si não é a minha faca top 5. Só a Blue Jam que eu gosto muito, então no top 4 eu colocaria a Bayoneta e no top 5 muito provavelmente eu colocaria a Nômade. Mas eu acho que isso tá prestes a mudar, porque eu acho que a Talon é uma faca que eu vou começar a gostar a partir de agora. Porque eu comprei uma levemente especial e eu acho que essa faca vai entrar agora no meu top 5 modelos de facas favoritos. A Talon, sim, ela. A Talon, sim, ela. Que tipo assim, por muito, muito tempo eu achei ser meio que uma cópia moderna da Karambit, digamos assim. Só que essa faca aqui pra mim sempre foi a faca original do CS, a faca que desde que eu comecei a jogar CS, eu sonhava em ter. Lembro lá no começo, a faca dos sonhos de todo mundo era basicamente uma Karambit Fade, né? E hoje, apesar de continuar sendo uma faca muito insana e tá bem legal no CS2, eu sinto que a faca que é um sonho de todo mundo, pelo menos quase todos os brasileiros gostariam muito de ter, é a Karambit Doppler. Mas, essa é uma faca que tá bem cara. E a história por trás desse vídeo é que eu ainda tinha um saldo no buff, o buff 63 foi banido, né? Já fiz alguns vídeos aqui no canal falando isso. Era o marketplace que eu usava pra comprar skins raras, skins com parenhas especiais, skins com floats baixos, às vezes armas com adesivos legais. E assim, não encontrei ainda, não decidi qual vai ser o próximo marketplace que eu vou utilizar, mas eu trouxe um último item pro meu inventário, que esse também foi diretamente do buff, diretamente da China. Que foi essa faca incrível, que é uma Talon Knife Doppler Phase 2, selecionada a dedo pelo colecionador chato pra caramba aqui, que tem que sempre procurar os melhores parenhas possíveis, pras melhores skins possíveis sempre. E olha, acho que eu encontrei uma faquinha muito bela, e ela acaba de ser bem-vinda aqui no meu inventário. Talon Doppler totalmente rosinha, cara. A Doppler Phase 2, tá sensacional. E, pô, eu tava com o dinheiro sobrou lá do buff, eu vi uns anúncios de Dopplers, e comecei a inspecionar elas em game dentro de um servidor. Eu fiz, tipo assim, um mata-mata entre as skins que estavam disponíveis ao preço de mercado, que tava lá um pouco abaixo de 6 mil reais. E eu comprei essa daqui, que está em minhas mãos. Uma faca que eu achei ser bem especial, tem bastante rosa na lâmina, tem poucas manchas indesejáveis, que seriam aí manchas roxas. E uma ou outra mancha marrom, que às vezes aparece nas Doppler Phase 2, agora no Series 2. E uma base pra saber se a faca é boa ou não aqui, o backside dela, quanto mais roxo tiver, melhor. Porque significa que vai ter mais rosa no playside. Essa é tipo uma regrinha para as Dopplers Phase 2. E essa é uma baita faca de entrada para esse mercado de skins Doppler. Eu não recomendo muito, em termos de investimento, as Dopplers mais baratas, como Guts, Navadia, Shadow Daggers, etc. E a gente viu, estudou aqui recentemente no canal, utilizando dados aí, databases, valorizações recentes, né? A gente viu que essa faca aqui, ela não está no pack das facas que se destacam, que valorizam pra caramba. Mas, de qualquer forma, eu acredito que, num longo prazo, se as pessoas começarem a gostar de talão assim como eu acabei de começar a gostar, essa faca tem um potencial de valorização imenso. E bom, por que eu comprei essa faca? Quais são meus planos futuros para o meu inventário? Eu quero falar da talão em geral, porque ela acaba de subir um pouco na minha tier list aqui. Que, depois que eu peguei essa Face 2, vamos ver ela com a minha luva Vice agora. Ó, se liga, mano, essa combinação aqui foi o que me fez comprar uma talãozinha. Tá, minha coleção realmente é focada em Blue Jams, eu não sou um super, super, mega colecionador de facas Dopplers. Eu não tenho nenhuma Safira, nenhuma Ruby, nenhuma Emerald, nenhuma Black Pearl. Todas que entram no meu inventário, eu acabo vendendo, tá? É realmente faca que tem um mercado muito bom, tem um preço que não está tão volátil hoje em dia. Então eu estou apostando muito mais nas Doppler e Gema Doppler de Phase 1 a Phase 4. E eu achei que essa daqui seria uma boa adição para o meu inventário e não é uma faca que eu pretendo vender. Eu quero estudar um pouco aqui as talons, ver se eu gosto ou não gosto delas. Porque o meu objetivo maior, se tudo for planejado durante esse ano, é comprar uma talon Case Hardened. Só que se eles me conhecem, se eu vou comprar faca Case Hardened, tem que ser faca com bastante azul. Essa daqui é um exemplo. E a talon, ela é bem interessante porque por mais que tenha essa manchinha amarela aqui em um ou outro pattern, ela dentro do jogo desaparece, cara. Então algumas talons não são 100% azuis, as Blue Jams. Só que em game elas ficam 100% azuis. Pois bem, vocês perceberam recentemente que o meu inventário está bem focado no azul e no rosa. Talvez a gente vai expandir essa temática também para skins fariais. Às vezes skins que tem o vermelho e o azul ao mesmo tempo, né? Ou o inventário mixando aí o vermelho e azul. Mas eu estou curtindo muito essa vibezinha aqui azul e rosa, pegando algumas facas rosas, algumas facas azuis. E todas combinam com essa minha luva principal que é a luva Vice. E bom, eu vou jogar um tempo com essa talon. Se eu gostar muito, é um indício que eu posso talvez virar um colecionador de talon Blue Jam também. Já me ofereceram tantas, tantas e tantas. Eu nunca comprei uma que eu pensei que... Pô, se eu vender uma das minhas Blue Jams e essa daqui está em negociação, talvez ela vá embora. Eu provavelmente vou querer comprar outra Blue Jam. E eu acho que a talon é uma faca Blue Jam interessante para se investir com o valor da venda dessa daqui se rolar, né? Eu já tenho algumas em mente. E no caso da talon Blue Jam, tem vários e vários panners que parecem tipo o Top 1, que parecem como se fosse o 387 da Kanambit, né? Tem, sei lá, uns 5 panners que a faca é totalmente azul. E está crescendo em mim essa faca. Agora que eu comprei a PS2, cara, se eu gostar mesmo desse modelinho de faca, talvez, talvez eu invista em uma Blue Jam. Você acha que eu deveria ter uma coleção de talons no meu inventário? Deixa um comentário aí embaixo. A gente não teve ainda lançado no CS2 talon Gema Doppler. Elas ainda virão, então ainda vai ter talon Emerald. Que, porra, com certeza vai ser uma faca que vai fazer muito sucesso. E vai fazer a talon subir, né? Um ou outro degrau na tier list de muita gente. A gente vai ter as talons Gema Doppler Phase 1. Então, provavelmente, a gente vai ter talon Diamond Jam, cara. Isso aqui vai ser sensacional. Se liga só essa faca que está na minha mão. Faca ainda não lançada, mas a gente sabe que a Valve vai lançar. Essa carta na manga eles estão segurando há bastante tempo. Que são os modelos mais recentes de facas em Doppler, né? Tipo assim, Skeleton, que a gente não tem em Doppler ainda. E as facas ali, tipo a talon, a família da talon e tal, os aursos, etc. Em Gema Doppler, cara. Olha isso aqui nas minhas mãos. Eu acho que eu estava enganado. A talon é uma faca que realmente merece um pouco a minha atenção, cara. Olha essa talon Gema Doppler Phase 1, meu Deus. Já que estamos fazendo isso, podemos ver uma Phase 3 aqui também, com um pouco de ciana e tal. Você é louco, velho. Eu acho que eu comecei a gostar um pouco mais de talon agora. Me desprendi das carambites, galera. E eu acho que realmente é uma faca interessante. O ponto ruim, assim, digamos, é que a animação é exatamente a animação da carambite, né? Você não tem uma diferença, você tem exatamente o mesmo dedinho rodando a faca aqui. E as mesmas animações de esfaquear a galera, né? Então, assim, é uma carambite, só que com furos. Eu sempre falei isso. Mas, enfim, eu gosto de vir aqui e mostrar para vocês a minha coleção, as minhas conquistas, as minhas facas. E a coleção está crescendo. Tem mais coisa que já vocês vão descobrir. E eu parei de comprar. Eu vou só ficar com os itens que eu tenho agora. Vou mostrar para vocês todos os itens novos durante os próximos vídeos do canal. Então, fica ligado, não perde nenhum. E a última coisa que eu mostrei para vocês tinha sido essa Cian Beach, né? Comprei ela e a talon praticamente ao mesmo tempo. E eu comprei a talon para fazer parte dessa coleção de quatro facas Doppler Phase 2. Que contam também aí com a minha baioneta, com a minha carambite e outra faca que em breve vocês vão conhecer. Que é a mais top que tem. E bom, se o seu sonho é ter uma faca top no CS, uma faca Doppler, uma faca Game Adoppler. Eu tenho algumas nas minhas Stories Units que em breve estão liberando para trade. E eu vou trocar elas por outras facas mais baratas. Então, se você quiser fazer algum rolo, vai lá no meu Insta. Dá uma olhada aqui no que eu estou vendendo, no que eu estou trocando. As coisas que eu estou postando lá no Stories. E se você tem alguma skin que você precisa vender, você pode me mandar uma mensagem lá também. Eu estou comprando de tudo, galera. De tudo. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou.